Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Aqui quem fala é a Giovana, e o vídeo de hoje é um pouquinho mais diferente do que vocês estão acostumados, porque eu vou começar também a introduzir vocês ao mundo mobile, mais especificamente aqui, criação de aplicativos nativos iOS. Porque é a área que eu estou trabalhando agora, como desenvolvedora iOS, então estou estudando bastante e quero compartilhar aqui com vocês também todo esse processo de aprendizado. Mas não se preocupem, porque os conteúdos voltados ao desenvolvimento web não vão parar, beleza? Eu ainda estou estudando e mentalizando, porque também é uma área que eu gosto bastante. Bom, então, sem mais delongas, vamos lá. O que é esse SwiftUI que a gente vai falar no vídeo de hoje? O SwiftUI é um framework criado pela Apple em 2019, lá na Conferência Anual de Desenvolvedores, que permite a criação de aplicativos nativos iOS, macOS, tvOS, watchOS, tudo relacionado com a Apple e, claro, utilizando a linguagem de programação Swift. Então, ele vem basicamente para revolucionar o jeito que a gente escreve aplicativos iOS. Anteriormente, a gente tinha UIKit. Na verdade, não anteriormente, porque ele ainda é muito utilizado, muito mais utilizado que o SwiftUI, porque o SwiftUI é bem novo. Então, a maioria dos aplicativos que vocês encontram aí na loja hoje em dia são feitos com UIKit, mas o SwiftUI, ele vem aí, então, para ser o futuro do desenvolvimento iOS. Ele possui uma sintaxe muito intuitiva e declarativa, que a gente vai ver o que isso aí significa ao decorrer do vídeo, beleza? Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar à disposição. Bora começar! Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o Xcode. O Xcode é a IDE que a gente utiliza para criar aplicativos iOS, macOS, tvOS, watchOS, tudo relacionado à Apple, a gente utiliza o Xcode. Infelizmente, essa IDE só está disponível aí para macOS, então, vocês não vão conseguir utilizá-la no Windows, mas coisas da Apple, né? Então, não tem muito o que fazer, a não ser que vocês queiram tentar ir em um Hackintosh, achar ou alugar um serviço da Mac na nuvem, enfim. Então, vocês podem baixar o Xcode aí, tanto pela App Store, quanto pela página de desenvolvedores lá da Apple. Bom, com o Xcode aberto aqui, a gente vai clicar aqui em Create a New Xcode Project. E vocês podem ver aqui que tem várias opções, como jogos, realidade aumentada, extensão aqui para o Safari, mas a gente vai fazer um app mesmo aqui básico para iOS, então, vou deixar marcadinho aqui já essa opção. Bom, aqui no ProListName nada mais é do que o nome do seu aplicativo, então, eu vou escrever aqui em Introdução, SwiftUI, que é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Esse Team aqui, na verdade, é o seu perfil, né? O perfil da Apple, o perfil de desenvolvedor. Então, vocês vão criar um aí através da sua conta da Apple. Aqui é a identificação da organização, que nada mais é também o seu nome aqui. E o Bundle Identifier, na verdade, é o nome da organização, né? Como eu sou só uma pessoa, vai ser meu nome aqui mesmo. E o Bundle Identifier, na verdade, é um ID único que o seu projeto vai ter. Então, precisa ser único, e ele é um ID aí que vai funcionar para a identificação mesmo. Beleza? Aqui em Interface, a gente vai marcar SwiftUI. Bom, o Storyboard vem lá do UIKit, então, a gente vai também fazer um app com o UIKit nos próximos vídeos aí. Inclusive, é um vídeo que eu vou trazer muito em breve, que são as diferenças entre o UIKit e o SwiftUI, qual que vocês devem aprender, né? Qual que vocês devem começar. Mas isso fica aí para as cenas do próximo capítulo. Beleza? Aqui em linguagem mesmo, a única opção mesmo é o Swift. Bom, vocês podem deixar esses dois aqui desmarcados mesmo. Core Data nada mais é do que uma ferramenta que a gente utiliza para persistência de dados. E testes aqui, a gente não vai fazer aqui nesse aplicativo. Vai ser mesmo a introdução. Então, clicando aqui em Next, a gente vai escolher onde que a gente vai salvar o nosso aplicativo aqui no computador. Vou escolher na pasta Documentos mesmo. Esperar um pouquinho aí que vai abrir. Beleza? Abriu aqui, belezinha o código e tudo mais. Vamos ver aqui o que cada coisa significa. Bom, galera, vocês podem ver aqui que a gente tem várias áreas aqui dentro do Xcode. Aqui nada mais é aonde que os nossos arquivos vão ficar. Então, esse Content View é o nosso arquivo inicial. Esse Assets aqui é onde a gente vai colocar nossas imagens, nossos arquivos de cores, entre outras coisas. É realmente o que importa mesmo. E esse daqui é o arquivo inicial, na verdade, que define qual que é a tela inicial do nosso aplicativo. Que, no caso, é essa Content View aqui, que já vem por padrão. Bom, aqui a gente tem nosso código. Eu vou dar uma identada aqui, que eu gosto de usar menos espaços. E aqui é onde a gente tem a Preview automática. Essa é uma funcionalidade que veio com o SwiftUI e que é muito bacana. Deixa eu clicar aqui no Resume para vocês verem. Ele demora um pouquinho mesmo para carregar aqui, porque como é a primeira vez, é normal. Bom, ele carregou aqui com o iPod Touch, porque está selecionado aqui em cima, mas vocês podem mudar aí para qualquer simulador que vocês quiserem. Eu costumo utilizar o iPhone 11 Pro. Não sei porquê, mas eu gosto de utilizar ele, então eu vou deixar aqui carregando. Beleza, então. Carregou aqui o nosso iPhone 11 Pro. E esse Preview aqui é totalmente automático, né? Ele faz o reload automático. Então, por exemplo, vocês vão ver que o SwiftUI é muito intuitivo, né? Na verdade, ele possui uma sintaxe, sim, bem declarativa. Então, é bem bacana de mexer. Aqui no texto, ó, Hello World. A gente vai mudar apenas para Hello. Vocês podem ver aqui, ó, já na Preview, que é totalmente automática e ele vai mudando aí conforme você vai fazendo todas as alterações. E isso é muito bacana, porque quando a gente utilizava o UI Kit, a gente não tinha essa opção. Então, toda vez a gente tinha que fazer o novo build do projeto, que iria abrir o simulador e tudo mais para ver todas as modificações. Então, essa funcionalidade aqui do Preview automático foi muito incrível. Beleza, então. Para a gente ter aqui um pouquinho mais de visualização, eu vou fechar essa barrinha aqui lateral. E vocês podem ver aqui, conforme eu for clicando no código aqui, por exemplo, que cliquei aqui em Text, vocês vão ver que essa abinha aqui é basicamente um inspetor. Um inspetor que a gente pode ver aqui o nosso texto, a gente pode mudar aqui a fonte também. Claro que a gente pode fazer isso aqui por código também, eu vou mostrar mais depois. Mas é só para vocês verem aqui as funcionalidades também dessa abinha aqui. Beleza? A gente pode mudar aqui a cor também, o que vocês quiserem. Bom, vamos começar a entender aqui. Como eu disse, é muito intuitivo. Então, aqui vocês já devem até entender o que está acontecendo. Basicamente, é um texto que tem um padding. O padding é... Se vocês verem aqui no simulador, vocês podem ver que tem essa bordinha aqui separada do texto, porque o padding é exatamente isso, é um espaçamento interno. E o valor default dele, o valor padrão desse caso, é 16. Então, se a gente colocar aqui um, por exemplo, um 40, vocês podem ver que vai aumentar esse espaçamento interno. Deixa eu tirar aqui, porque aí fica melhor assim, 16. Então, a gente pode aqui... Então, o que está acontecendo? Esse text aqui é basicamente a nossa view. O SwiftUI é muito assim, orientado a views, né? Que eu posso falar assim. Então, e cada view tem os seus próprios modificadores. Então, toda vez que a gente coloca aqui um ponto, alguma coisa, é basicamente um modificador. Então, vamos supor que eu queira aumentar a fonte. Então, eu coloco aqui ponto, fonte. Aí, se eu colocar um ponto aqui também, eu posso ver todos os tipos de fontes que a Apple já recomenda a gente usar. Então, por exemplo, esse Title, é um Title maiorzinho. E esse Title 2, aí vai diminuindo. Ou o Title 3. Esses padrões, né, de fonte mesmo, eles são bem recomendados, assim, pela Apple. Porque tem todo aquele negócio do usuário aumentar a fonte ou diminuir a fonte. Então, pra não ficar, assim, um tamanho fixo, é muito útil pra acessibilidade mesmo. Então, conforme o usuário vai aumentando a fonte do dispositivo mesmo, não do aplicativo, mas do dispositivo, isso daqui vai seguir o padrão da fonte conforme o usuário ajusta aí da tua preferência. Beleza, a gente também pode colocar uma cor de fundo, por exemplo, que é um background. E dentro desse background, a gente coloca aqui color ponto. E aqui tem algumas configurações, algumas cores, na verdade, né, algumas cores padrões aqui que você pode estar usando, por exemplo, color pink ou, sei lá, color blue. Mas a gente pode também estar colocando aí qualquer cor da nossa preferência, utilizando o RGB. Então, a gente coloca aqui, ó, red, green ou blue. Só que aqui, nesse caso, é um valor de 0 até 1, e não de 0 até 255. Então, a gente teria que fazer uma divisão. Por exemplo, 157 dividido por 255. Seria mais ou menos assim. Ou aqui a gente pode colocar 120 dividido por 255. ou azul, a gente pode colocar 234. Nem sei que cor que vai dar essa, tá? Ah, ficou um roxinho. Nossa, acertei em cheio. Ficou um roxinho bem legal aqui. Então, a gente pode modificar aí com a cor que a gente quiser. Podemos também adicionar qualquer outro tipo de modificadores, como, por exemplo, a borda arredondada, que aqui se chama quarter radius. Então, vocês veem aqui que é bem intuitivo também, ó. Ele fala que o valor tem que ser do tipo CG float, que é basicamente um float. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, 8.0, que vai ter aqui o efeito da borda arredondadinha. Beleza, a gente colocou só um texto. Mas e aí, como é que faz para saber quais são os tipos de elementos disponíveis? A gente clica aqui nesse maisinho aqui em cima, e ele vai abrir a library, né? Que, na verdade, é a biblioteca. E aqui a gente consegue ver tudo que a gente pode colocar aqui dentro do SwiftUI. Então, ó, tem botão, tem color picker, date picker, tem label, né? Na verdade, label é o teste mesmo. Tem a navigation view, né? Que é aquilo que você utiliza para fazer a transição entre telas. Tem aqui barra de progresso. Tem o scroll view também. Tem muita coisa legal. Tem o slider, tem o toggle, tem o text field, que é quando a gente insere algum texto, alguma coisa. Então, vou colocar um botão aqui. E uma parte muito legal disso é que você pode simplesmente jogar aqui para o código. Olha só o que acontece. Jogamos aqui para o código. Só que, olha só o que aconteceu. Ele criou outro simulador aqui para mim, né? Tipo, como assim? O que está acontecendo? Não era para ficar embaixo? Era, mas a gente vai arrumar isso agora e vocês vão entender o porquê. Bom, galera, o SwiftUI trabalha com uma ideia de stack. Stack vem lá de empilhamento. Então, a gente vai empilhar os elementos. E a gente pode fazer isso de três formas. De forma vertical, de forma horizontal ou também no eixo Z, que é aquele que fica um em cima do outro. Vamos ver como é que isso funciona na prática. O de forma vertical, a gente utiliza V-Stack. Então, eu vou colocar aqui dentro esse texto e também esse botão. E vou tirar esse texto aqui. Olha só, já tirou o outro simulador aqui e colocou um embaixo do outro. Então, o texto fica em cima e o botão fica embaixo. E você já pode perceber que a tendência do V-Stack é alinhar tudo ao centro. Sem complicação nenhuma. Só colocando tudo dentro do V-Stack, ele já vai ficar alinhadinho ao centro, bonitinho. Caso a gente não queira que se alinhe ao centro, vocês podem ver que o botão está alinhado assim ao centro ali do texto. A gente pode abrir um parênteses aqui, colocar Alignment, Dot Leading, que ele vai alinhar à esquerda. O Dot Trailing alinha aqui à direita. E o Center é Center mesmo. Então, vocês podem perceber aí que tem essa opção de alinhamento. Bom, eu vou deixar aqui no Center mesmo, então eu vou tirar isso aqui. Uma outra coisa interessante que a gente pode fazer é dar um espaçamento padrão entre os elementos. Por exemplo, 32. Vocês podem ver aqui que o espaçamento aumenta. A gente também pode setar isso aqui dentro do próprio V-Stack. É o espaçamento entre cada elemento que está aqui dentro desse V-Stack. Mas eu vou tirar isso aqui mesmo e deixar assim mesmo como que estava antes. Então, bom, vamos voltar aqui para o botão que a gente estava vendo, né, como é que funciona. Então, dentro do botão a gente pode colocar qualquer coisa, inclusive uma imagem, um texto. E aqui é onde fica a ação, né, o que esse botão vai fazer exatamente. Como eu não vou falar para ele fazer nada agora, eu só queria mostrar mesmo para vocês um botão. Eu vou deixar isso aqui em branco mesmo, beleza? Então, aqui no texto a gente pode mudar para o que vocês quiserem. Por exemplo, clicar aqui. Essa corzinha azul é por padrão de um botão mesmo. Mas você pode mudar aqui a cor para o que você quiser. E para mudar a cor específica sem ser a cor de fundo, a gente utiliza uma propriedade chamada Foreground Color. Que a gente coloca aqui Color.Red. Por exemplo, né? Então, aqui fica vermelho. Uma coisa interessante é que por padrão, esse Foreground Color, ele espera uma cor mesmo. Ele espera uma cor desse tipo aqui, desse tipo Color. Então, a gente não precisa colocar Color.Red. A gente pode colocar apenas .Red. A gente pode omitir esse Color, já que ele está esperando esse tipo mesmo. Entendeu? Então, aqui a gente também pode mudar aqui para o que a gente quiser. Se a gente quisesse colocar esse Green também. Ou até mesmo uma cor mais específica, né? Como aqui, utilizando esse Red, Green ou Blue também. Beleza. Então, a gente viu aqui sobre o VStack, né? Que é alinhar os elementos de uma forma vertical. E agora, se a gente quisesse alinhar os elementos de uma forma horizontal? A gente simplesmente muda de VStack para HStack. E olha só, já alinhou aqui de forma horizontal. E eles estão alinhados aqui ao centro também. Mesma coisa do VStack. Se a gente quisesse que eles se alinhassem, por exemplo, pelo topo. A gente só coloca a propriedade Alignment. Então, ponto top. E aqui, eles ficam alinhados, né? Ao topo. Isso é muito interessante. É muito, muito fácil da gente construir interfaces dessa maneira. Mesma coisa. Se a gente quisesse, por exemplo, colocar um Spacing. Opa. Aqui, 32. A gente colocar aqui a propriedade Spacing. E ele aumenta aí o espaçamento entre os elementos dentro desse HStack. Muito interessante, não é mesmo? E para finalizar, a gente tem o último tipo aí de empilhamento. Que agora é o que fica um em cima do outro. Porque tem relação aí com o eixo Z. Que é justamente o ZStack. Então, se a gente colocar aqui, vocês vão ver que ficou uma confusão, né? Mas é porque eles se posicionam aí um em cima do outro mesmo. Então, se eu quisesse que o botão ficasse atrás do Text, ele teria que vir aqui em primeiro, né? Porque a ordem importa aqui nesse caso. Então, vocês podem ver aqui que sumiu o botão. Porque ele está atrás do texto. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Aí, beleza. Agora, só que o ZStack não fica muito bom nesse caso. A gente utiliza o ZStack quando a gente quer, por exemplo, colocar uma cor de fundo. Que eu vou mostrar para vocês como é que faz agora. Então, para fim didático aqui, eu só vou comentar esse Text aqui para vocês verem como que a gente poderia fazer para colocar uma cor de fundo. A gente só coloca aqui um Color, ponto. E a cor que a gente quer, vamos supor, blue. E olha só, ele já ocupa aí todo o espaço disponível, né? Fazendo com que basicamente seja uma cor de fundo. Só que vocês podem ver que ficou um espaço em branco aqui, né? Tanto em cima quanto embaixo. Isso é por causa da Safe Area, que é a área segura. Aqui em cima é onde vai ficar informações de bateria, o horário, a sua operadora e tudo mais. Então, o ideal é que não seja uma área clicável. Mas para a cor de fundo, né? Para o background, isso não importa. Então, a gente pode expandir isso aqui colocando um Ignore Safe Area. E olha só, aqui já fica o background todo azul. E aqui, esse daqui, green, ficou apagadinho, né? Então, eu vou colocar white aqui para vocês verem melhor. Então, é assim que a gente faz para adicionar uma cor de fundo aí na nossa aplicação com SwiftUI. Bom, galera, a última coisa que eu quero mostrar para vocês é uma imagem. Como que a gente faz para adicionar uma imagem no nosso projeto? Eu vou só sair aqui da tela inteira e vou abrir o Finder aqui, onde tem todos os meus arquivos. Aqui, beleza. E aqui eu tenho uma imagem do pôster do novo filme aqui do Homem-Aranha, porque eu estou muito ansiosa para esse filme. Mas, enfim, aí eu quero colocar essa imagem aqui dentro do nosso projeto. Então, lembra que eu falei lá no início que a gente tem um arquivo especial para isso, que se chama Assets. Então, tudo que eu vou fazer aqui é arrastar a imagem. Vocês podem ver aqui que ela já tem o nome aqui de Spider-Man e já está a imagem aqui. É aqui que a gente coloca as cores, né? Como mencionado, o ícone também, né? Que você precisa adicionar em diferentes tamanhos. Então, é aqui que a gente faz tudo isso. Bom, voltando lá para o nosso código, eu já imagino... Deixa eu fechar aqui primeiro. Nossa senhora, abriu muito aqui. Fechando aqui. Bom, eu vou tirar então esse plano de fundo... Plano de fundo, não. Esse fundo azul. Vou deixar comentado aqui esse texto mesmo. Só vou mudar aqui de Z-Stack para... Opa! Para V-Stack. Deixa eu resumir aqui. Vou tirar também essa barrinha aqui do lado para ter mais espaço. Ah, é. É porque está branco aqui. Deixa eu colocar aqui um... Não sei. Um azul mesmo. Ah, então nem preciso colocar porque a cor padrão do botão mesmo já é azul. Uma coisa legal também é que se você quiser deixar o texto em negrito, por exemplo, é só você usar o bold. Que ele já fica aqui em negrito. Bem bacana. Então, a imagem está aqui. Já dentro da pastinha Assets. Então, está tudo certo aqui. Na verdade, não é bem uma pastinha. É um arquivo mesmo. Então, bom. Bom, vocês já devem imaginar que uma imagem aqui se chama Image. Mas se vocês quiserem, podem vir aqui no botãozinho de mais e pesquisar também por Image. E a gente arrasta aqui. Então, aqui ele já fala. É uma string que você precisa colocar com o nome da imagem. O nome da imagem é Spider-Man. Então, a gente vem aqui e coloca Spider-Man. Olha só. A imagem ficou muito grande. Mas não tem problema porque a gente vai arrumar isso agora. Bom, para a gente alterar o tamanho aqui, a gente precisa adicionar um modificador chamado Resizable. Ok. Agora ficou dentro da nossa tela, mas está muito assim vertical, né? Está muito esticado. Então, a gente vai adicionar um outro modificador chamado Aspect Ratio. E aqui dentro, um Content Mode Dot. Aí, vocês podem ver aqui que a gente tem duas opções. O Fit ou o Fill. Vamos ver o que acontece quando a gente coloca o Fit. Bom, quando a gente usa o Fit, então ele recorta basicamente para caber mesmo dentro da tela. E quando a gente usa o Fill, vocês podem ver que ele tenta ocupar todo o tamanho disponível da tela. Lembrando que esse espaço em branco aqui é por causa do Safe Area. Então, ele vai tentar ocupar aí o máximo disponível. Mas, para esse caso, eu vou querer o Fit mesmo. Para ele ficar menorzinho e ocupar assim... Quer dizer, conseguir ajustar a imagem de forma que ela caiba assim totalmente dentro do dispositivo mesmo. Sem cortar nenhuma parte da imagem. Então, é assim que a gente faz para colocar uma imagem no SwiftUI. Muito fácil, muito simples. Eu vou até alterar aqui o texto do botão para Spider-Man. E vou colocar a fonte vermelha para combinar. Lembrando também que a gente pode adicionar aqui um espaçamento entre os elementos. Então, por exemplo, 64. Vocês podem ver que ele adiciona aqui embaixo o espaçamento. Uma outra coisa legal também é que se vocês não quiserem adicionar o espaçamento aqui dentro do VStack. Porque ele adiciona para cada... Entre os elementos, né? Entre todos os elementos, sem nenhuma exceção. Então, por exemplo, se eu tivesse um outro texto aqui embaixo, ele também adicionaria um espaço aqui de 64 entre esse texto. Então, se a gente não quisesse isso, a gente poderia tirar daqui e colocar uma view, né? É que tudo dentro do SwiftUI eles chamam de view, né? Então, a gente colocaria uma view chamada spacer. Então, esse spacer, ele basicamente ocupa todo o espaço disponível. Ele vai dar um espaço. Tudo que ele conseguir dar de espaço, ele vai dar aqui. Então, vocês podem ver aqui que entre a imagem e entre o botão, ele deu um espaçamento, assim, gigante. O máximo que ele consegue. Mas a gente também poderia especificar um valor, assim, né? Para esse espaçamento. Então, a gente coloca um frame e uma altura de, sei lá, 64. Aí, vocês podem perceber que só deu esse espaçamento de 64 entre a imagem e entre o botão. Entre o botão e esse texto de baixo, não deu o espaçamento. E a imagem, ela também pode ter qualquer outro modificador aí que vocês preferirem. Como, por exemplo, uma borda. Aqui, uma borda de... Queria uma borda azul com uma largura de 4. Olha só. Deu essa bordinha aqui, azul, dentro da imagem. Então, vocês podem explorar aí o que vocês quiserem de modificadores, de elementos. O SwiftUI, com essa sintaxe declarativa, é muito mais fácil de entender. O que é uma sintaxe declarativa, né? Eu venho falando sobre isso, mas não expliquei muito bem o que que é. Basicamente, a gente define que a gente quer uma imagem. Eu não sei como que o SwiftUI está colocando essa imagem aqui. Eu só estou declarando para ele. Estou falando para ele. Olha, eu quero uma imagem aqui. Como você vai fazer isso? Eu não sei. Eu só quero que o meu resultado final tenha uma imagem. Então, essa é a sintaxe declarativa. A gente declara a nossa interface. Beleza? Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu estou à disposição. Eu realmente acho muito incrível criar aplicativos com o SwiftUI. É muito amigável para iniciantes. Então, se você é um iniciante, eu tenho certeza que você pega o SwiftUI assim, de forma muito rápida. O único empecilho mesmo é essa questão de ter um macOS. Infelizmente, você precisa ter um sistema operacional no macOS para conseguir utilizar o Xcode, para desenvolver aplicativos iOS. Mas, fora isso, apenas um pequeno empecilho. Mas, fora isso, é muito amigável. É bem assim... Os iniciantes, todo mundo gosta muito do SwiftUI, porque realmente revolucionou o jeito que a gente cria aplicativos para iOS. Então, espero muito que vocês tenham gostado. E vejo vocês aí. Até a próxima.